Música Fala, meus amigos, meus amigos, tudo bem, pessoal? Pessoal, eu já tenho um vídeo no canal explicando como fazer aquele recorte, né, que é dono do ponto do parado sanitário, da caixa roubada, né, do lavatório, enfim, né? E hoje eu vou explicar pra vocês aí como fazer esse recorte que você está gravando nela de uma forma simples. Pessoal, o método que eu vou explicar pra vocês aqui é um método antigo, né, e que eu faço até hoje, né? Eu não tenho, por exemplo, um serrapopo, até mesmo porque o serrapopo é uma ferramenta de precisão, né? Então, pra quem não tem habilidade de utilizar essas ferramentas, eu não recomendo que você adquire a ela, porque até você adquire a habilidade, por exemplo, não tem porque ele. Eu prefiro fazer um método adicional, né, não porque até na média eu não ajude, mas eu prefiro do meu jeito, né? Tem coisa que o profissional, ele ainda é carrega, né, você não demorou a sua profissão, né, até por questão de praticidade, né? E basta você ter uma serra mágora pra gente fazer esse recorte. É muito simples, ok? Lá no passado eu comecei a trabalhar como ajudante empreendedor, E eu ajudava o azulejista, na época, que se usava esse tempo, né, onde não se usa mais, onde não se usa mais, onde não se usa mais, assim, tá tudo em casa e cerâmica, né? Porque as mulheres, na verdade, são essas peças pequenas aqui, né, de tamanho menor, de espessura fininha, né, hoje chamamos de revestimento, né? Como é do tamanho das quadras, também das peças das mesmas. E eu ajudava o azulejista, na época, pra fazer esse recorte, né? Eu tinha uma serra mágora na época, né, que só chamam de máquina, enfim, né? Maquina é marca. E eu usava essa ferramenta pra fazer esse recorte, né? Então eu gostava de fazer, utilizava um martelinho, uma traseirinha, né? E o azulejista, na época, me ensinou o que fazer. Eu gostaria de fazer. Eu gostaria de sentar no boletim aqui e fazer, um perfeitinho, entendeu? Era um pedaço, mas, né? Hoje você vai aprender como é que faz isso, tá bom? O que o rapaz da nossa marca aqui, é a gente fazer esse recorte passo a passo. Vira a câmera pra cá. Pessoal, é aqui, ó. Os pontos são esses daqui, tá? Nós vamos fazer somente esse daqui, pra vocês entenderem. Primeiro passo, vamos pegar uma peça, dedicar essa peça, isso é um defeito, né? Algumas claras, a maioria delas, tem o sentido da posição, da uma certa, enfim, né? Essa, por exemplo, no caso, não tem uma certa indicadora, mas eu tenho aqui, né, essa numeração lá atrás, eu estou utilizando uma posição só, que está dando esse efeito, vocês estão vendo aqui, tá? Já imagina pra quem, trabalhar com o revestimento, se aqui não tem uma certa indicadora de posição, você utilizar, por exemplo, aqui, eu tenho aqui, mesmo em Brasil, né, aqui eu tenho uma indicadora aqui, ó, usar sempre numa posição, tá? Aí você tem o efeito, ou você montar um ar lá no chão, e verificar o desenho, né? Mas eu estou utilizando esse padrão aí, tá? Isso vai ficar muito bom. Bom, ele vem aberto, a peça tá ok? Né? Existem outros regros também, você pegar uma drena, né, pessoal? Você pegar uma drena aqui, ó, pra centralizar o eixo, né? O eixo da caixinha, por exemplo, aqui é pelo X, no eixo é aqui embaixo, espontando a junta já, e tem o X aqui, ó, também funciona, tá, beleza? Mas o meu método é muito mais simples, tá? Eu tenho comigo lá, o pepineiro, ok? Vou colocar aqui, a minha peça tá boa, aqui, empurrar mais, aproximar mais a massa também, eu tenho já os bastadores no local, tá? Tá certo? Aí. Aqui eu vou encaixar minha peça, em cima do espaçador, muito simples, tá? Tudo cuidado pra não quebrar a peça aí, tá? Eles vão utilizar aí no alto de secundário, se eu pessoal, que a gente vai utilizar o marco, importante. Então, o que nós vamos encaixar aqui, ó, é a esposa do dois milímetros, pessoal, então, é, a base comprena, então dá um pouco mais de trabalho, tá? Bom, encaixamos aqui, encaixar ali, com o meu lápis, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou virar a peça aqui, ó, e vou olhar, tipo, rapazinho aqui, ó, nós vamos olhar aqui, ó, o sentido da caixinha, minha caixinha está aqui, certo? O que que eu vou fazer? Eu vou riscar na direção dela, ok? Ok? vamos lá agora, fazer os procedimentos, tá? A gente pode ir aí, fazer o pulo, vamos lá? bom, eu estou com a minha máscara, pessoal, eu estou com esse óculos escuro aqui, não é para ficar bonitinho, não, tá? É porque o meu outro óculos, o meu óculos está bem bom, então eu não tinha colocado na cabeça, para cortar para dentro, percorro na cabeça, nem na hora, quando foi, e não se preparar, não é? Não entendo, eu estou tentando aparecer não, viu? Sou bonitinho, óculos mesmo, brincadeira. Bom, a peça, está marcada aqui, eu tenho comigo a ser uma máscara, vamos fazer, vamos pegar, desbastar aqui, tá vendo? Pessoal, o procedimento é bem simples, tá? Naquele local que eu marquei, no centro do ponto lá, nós já fizemos um pulo aqui, toda essa parte aqui, deve ser desbastada assim, tá vendo? Tá vendo? Com a ajuda da serra amável, você com todo cuidado, que você vai, né, desbastar com todo cuidado, viu? Você vai fazer o que? Você vai afinar, essa parte aqui, para a gente fazer o procedimento, que eu vou explicar agora, como funciona. Bom pessoal, funciona agora, eu tenho uma teladeirinha, pode ser um monteiro, tá? Perfereço, ferroeta um pouco mais pesada. Antigamente, eu fazia assim, eu rogava uma renunchão, né? E, eu apoiava, essa parte, em cima da uma reta aqui, vou dar uma reta, e eu faço isso aqui, vendo? Vou botar o águia aqui, ó. O que você fazendo assim, você elimina a vibração da peça, fazendo com que ela venha quebrada, tá? essa forma aqui, aproxima mais dele. Agora, você quebrar um pouco da peça, o que você vai fazer? Você vai pegar ela, você vai voltar lá para o lugar, ela na peça, tá? E aqui, para o rapaz aproximar aqui, nós já temos ali a visão, né? do local. Tá vendo lá? O que que eu vou fazer? Eu vou contornar aqui, ó, um pouco o meu lápis, para eu saber, né? Que eu tenho que quebrar essa região aqui, eu tiro novamente tudo que dá, tá? Evite bater a peça, tá? O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou cortar, toda essa região aqui, ó. Vai. Tá? 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 Dessa forma assim, nossa, bom, quanto tempo você deve voltar a fazer essa peça? Olha, pessoal, o vídeo você pode ver que não está tomando assim, né? Mas entre eu, né, se eu não estivesse filmando, em marcar e fazer a peça aqui, que não se eu gastasse, assim, quatro minutos, né? Nossa, mas se eu fosse com a serra-boco, eu falaria isso aí em, em, um minuto, sim, mas vamos fazer, a serra-boco é precisão, né? A serra-boco, para quem precisa trabalhar com ela, deve pegar o eixo, né? O eixo, só que também tá, você vai usar o diâmetro do outro ponto, se esse diâmetro, ele puxar bem o centímetro, para cá você já perdeu a peça. Nesse caso aqui, eu tenho a possibilidade de ajustar o que eu quero. Então, eu fiz aqui, tá vendo? Eu fui colocando lá, e fui ajustando. Nossa, vamos com ele, não misturando? Não tem problema, depois você pode ajustar, depois que não, o espelho vai terminar, não vai recobrir, Fala como é que ficou. Certo? Depois de assentar a peça, se eu quiser pegar a pladeirinha, então, acaba de um ciso, depois vai entrar no espelho iluminado, e vai fechar tudo. Entendeu? Então é isso aí, então, outra coisa importante, quando você começar a desbastar, quando você vê, quando você começou a quebrar a pladeira, chegou na parte, a mão de ar, o disco da serra não pegou, você volta no local, dá mais uma desbastadinha, cuidado não for a peça para o outro lado, tá? E com a traseirinha, você vai, entendeu? Isso aí é só um desbastado, que você não pode fazer, o rapaz está filmando lá, o lábio não pode fazer, entendeu? Não tem certeza, precisa tomar cuidado, usar as ferramentas adequadas aí, que não tem perigo nenhum. Bom, agora, é só passar a massa na peça, né? E passar a massa no cuidado, pessoal, porque como você cortou, como você cortou o meio na peça, ela acaba enfraquecendo, tá? Então você tem que passar a massa, esfregar com todo cuidado, e evitar a base dela, o máximo ciso, tá? Esfrega bastante água, ela vai pressionar lá, depois ela vai fazer com uma artéria de borracha, o suficiente para ela poder, amar essas cordões, tá bom? Então essa é a dica de hoje, então, você aprende como fazer, né? Eu vou até deixar o título do vídeo, como fazer o pulo, né? dos pontos redondos, né? De pontos elétricos, tá bom? Valeu, gente, um abraço, até mais. Fui. Bom, pessoal, eu resolvi voltar e mostrar para vocês aí, como ficaram os recortes, né? Eu não ia mostrar, mas eu posso mostrar a coisa que não funciona, né? A coisa que funciona. Aqui, pessoal, aqui é só o vídeo recorte que eu fiz, que o rapaz vai mostrar para vocês aí, tá? Aqui é o segundo recorte, ok? Ó, tá vendo? Então, como eu falei, é entre 4 a 5 minutos, que você perde, né? Entre asas, para você fazer o recorte daqui. Porém, a chance de você perder a peça, é muito pequena, tá? Com a ferramenta, se é a roupa, acoplada em uma foradeira, é muito placa, como eu falei, o camarada, para trabalhar com essa ferramenta, ele tem que ter a precisão de medida. Né? Por exemplo, pegar aqui a distância, né? A agulha, pegar no eixo, né? Ela vem com uma broca no centro, você colocar certinho e fazer. Só que se você furar, meio centímetro de lado, né? Ou para cima, ou para baixo, ou para lateral, você perde aí, né? A peça, né? É, dependendo do que vai cumprir ali, muitas vezes, o meu acabamento não corre, tá? Então, nesse caso aqui, é um método antigo, ou é impuncional, tá? Eu utilizo não, porque eu não tenho a ferramenta, eu até tenho a serra qual, né? Mas eu acredito em fazer isso aqui, tá? Não estou aí questionando a outra ferramenta, porém, é um dos métodos que eu faço até hoje, né? Que funciona, não é, bicho? E outra coisa, time que ganha, não se mexe, certo? ficou o trabalho bem feito, ok? Tem que ter paciência e fazer conforme eu expliquei para vocês aí. Valeu! Obrigado!